Eu levei 17 anos perseguindo trazer uma grande dupla e consegui esse ano, quando fui em São José do Rio Preto, conseguir gravar pela primeira vez Elis Silva e Zé Goiano. Depois de uns 15 dias, o homem lá de cima chamou Elis Silva um dos maiores cantadores e compositor do Brasil. Como eu levei 17 anos para conhecer o homem, eu quero pedir a sua permissão para mostrar para o Brasil inteiro como foi a primeira vez que eu conheci esse grande cidadão, esse grande cantador, que hoje canta no céu, que foi o meu primeiro encontro com Elis Silva e Zé Goiano lá em São José do Rio Preto. Vamos rever esse momento? E dando prosseguimento, estamos nós aqui de novo abraçando mais amigos do Brasil Caipira e entretendo outros com cantiga boa. Os amigos são o Zé Gaiola, de Piracaia, São Paulo, o Nadir Brigadeiro, em Guaraparei, no Espírito Santo, o Valdemir Mendes, em Ivolândia, Goiás, e o Abadia Inácio, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E agora quero falar um bocadinho dos nossos convidados. Conheço de fama de Coi Salteado. 17 anos no Trier da Cantoria, 12 discos gravados, que o Brasil inteiro já escutou e aprecia. E pra nossa sorte, demorou, mas como tem acreditado, demorou, mas não falhou. Vem no Brasil Caipira pela primeira vez pra interter vocês, Elis Silva e Zé Goiano. A viola tem cintura E as mulheres também As mulheres têm perfume Perfume que a roça tem Rosa, mulher e viola Três, dois, assim eu quero ver O ponteiro da viola Eu quero o choro do pio Da roseira eu quero a rosa Só não quero o estio Da mulher eu quero tudo Amor e o caio A viola tem cintura E as mulheres também As mulheres têm perfume Perfume que a rosa tem Rosa, mulher e viola Três, dois, as que eu quero ver O ponteiro da viola E está o meu sentimento E a rosa na roseira Lá no sol e no relento E a mulher do meu sonho Não me sai do pensamento A viola tem cintura A viola tem cintura As mulheres têm cintura As mulheres têm cintura As mulheres têm perfume E quem não gosta de rosas Não pode ser jardim As mulheres têm cintura Perfume que a rosa tem Perfume que a rosa tem Muito tempo Seu programa Tinha que ter mais que nem esse caboclo aqui Fazendo isso Mostrando a música Tradicionalista A música raiz sertaneja E eu como pobre cantador Que tem muitos Voleiro bom Que passou por aqui E passa José Goiano E tem bastante ainda Além da conta Parabéns Por mostrar ao Brasil A nossa cultura Manda um abraço Posso mandar um abraço? Emenda 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 Lá pra minha família De Bauru José Goiano Família minha de Lençóis Paulista Família minha de Xinguara no Pará Que está lá assistindo você Abraço Todos vocês do Pará A Xinguara E toda a região Um abraço Do José Goiano E de todos os violeiros Que passam aqui Por esse programa Agora deixa eu dar um recado aqui Enquanto você Esfria a titela aí Tá bom? Eu criei essa ideia De percorrer o Brasil E não vou deixar atrapalhar Eu quero que no próximo programa A sua cidade Seja o cenário do Brasil Caipira Dá espiada no plano que eu tive Giro Brasil Caipira O programa Brasil Caipira Vai percorrer o país inteiro Visitando as belas cidades brasileiras Pra contar e mostrar um pouco da história Costumes, tradições, cultura Cantorias e riquezas naturais De cada localidade Ligue agora 61-364-254-31 Prozeando a gente combina Brasil Caipira Preservando nossas raízes Meio do que esse não tem Qualquer coisa você liga pra mim 361-364-254-31 Prozeando nós combina Tá bom? Bom, já deu conselho pra negro Não ficar na frescura Que nem disse você Porque eu não vou tirar essa palavra Por isso que eu reforcei Então agora Pela quantidade de discos Se você cantar A maior de cada um Já é um show Doze discos Duas cantigas Com a prosa no meio É um show Quem quiser levar você pra um show Como é que acha? É só falar Tá passando o vídeo aí, né? Tá passando aí, ó Nosso e-mail, nosso telefone, tudo, né? Tá passando Tá passando aí Liga pra nós Então pronto E você, Zé Goiano O que você quer Interar no que o parceiro falou Ele já Ele já falou tudo E não precisa falar mais nada Tá tudo dito Eu Faiei na hora certa Não sei se você quer mandar Alô pra alguém Eu tenho dois nomes de caboclo aqui Que eu não posso falhar O Arquimedes Que mora em Rondonop Em Mato Grosso E o Antônio Carneiro Em Contagem, Minas Gerais Bom dia Abraço pra vocês Então Pro Tonho Basile E pro Brasil Paixão desenfreado Vamos lá? Isso, vai com nós Pela estrada da saudade Me acompanha o abandone As noites de solidão Amanheço sem ter sol O meu peito magoado Desgosto fez o seu trono Herança de um grande amor Que amei Sem ser o dono A roubar os seus carinhos Fazia longas jornadas Fazia longas jornadas Abreciado pela força A paixão desenfreada Ela era a estrela guia Luz da minha madrugada Para mim A minha ela foi tudo Eu pra ela Não fui nada Foi mais uma desventura Como tantas que acontecem Ela já se esquecer E quem nunca lhe esquece Quando vou pra aquelas bandas Coração, joia e padece Porque aqueles caminhos Mil lembranças Me entristecem Ao passar a encruzilhada No meu cavalo No meu cavalo montado Ele quer tomar as rédeas Ao caminho acostumado Não sabe que aquele amor Já é coisa do passado Ele não sabe que seu dono Está morrendo Apaixonado Apaixonado L. Silva e Zé Goiano Agradecer a vocês E que Deus continue Clareando sua cachola Para escrever trem bom Para você e para os outros cantar Tá bom? Obrigado, gente Luiz, obrigado Brasil, obrigado Deus, primeiro Por deixar a gente estar aqui Se Deus quiser Amanhã, se eu acordar Deus vai estar comigo Se eu não acordar Quero estar com ele E aonde ele determinar Obrigado Um abraço No coração De todos vocês Um beijo Tchau, D. Silva E do mesmo jeitinho Zé Goiano Meu abraço a todos Obrigado, Luiz Rocha Combinaria Até a metade do ano Nós voltamos a se topar E para você de casa Sua autorização Para a morte Eu fazer o intervalo Vai ser ligeirinho Que nem quem furta Tchau 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 Tchau